A tua maruja ainda passa Mas o mundo que eu quiser com ela Ela vai ver que não vai Com a carinha de apaixonada E é só você no chão, tá tremendo Pelo tempo que eu vou dar nela Ela viu que a hipnose cantando Mas é cada um É o lugar ruim Saudade de ontem De você beijando pra baixo Eu vivo e baila em casa Hoje deve o mar subiu Saudade de ontem De você beijando pra baixo Eu vivo e baila em casa Eu faço o rio